Dá tempo aqui, meu diretor? Recado do telespectador. Valber! Olá, Nico! Sou o Vitório, de Patinga. Manda um abração pra minha avó, que faz aniversário hoje. Nico, você é... como é que é lá na Moneca? Eu sou noto o quê? 100 trilhões? Isso aí mesmo, hein? Um beijo pra sua... como é que é o nome da sua vovó? Fala comigo, Vitório. Um abraço pra ela em Patinga! Próxima! Boa tarde, Nico! Sou Celina. Você é o meu apresentador preferido, viu aí? É, esse cão doido! Manda um abraço pra nós, aqui de Capelinha, bairro Vila Operária, e para a minha mãe, Tiana, no Jardim Aeroporto. Diz a Celina lá, ó. Nico, aqui tá um frio. Aí! Lá em Capelinha, mais Capelinha faz frio mesmo, mais alto, né? Lá é frio mesmo, né? Amanhã eu vou perguntar na abertura pra turma mandar como é que tá o clima nas cidades aí, né? É, eu tô achando frio aqui também. Boa tarde, Nicomédia e equipe! Meu nome é Cláudia. Oi, Cláudia! Sou fã desse programa, assisto sempre. Quero pedir um parabéns pra essa pessoa a qual devo minha vida. Aham! Dona Maria, minha mãe barra vó. Mãe barra vó. Ontem completou 98 anos, ela mora em Tambacuri. Um beijo pra sua mamãe barra vó, a Dona Maria, que tá ali juntamente com o animalzinho Maritaca. Faz barulho esse? Hein? Grita bem, né? Um beijo pra ela, 98, completou ontem, 2026, festa de centenário, marcado aí, ó. Marcado lá em Itambacuri. Beijo pra ela, viu, Cláudia? Boa tarde, Nico. Sou o Kaique de GV, bairro Jardim IP. Poderia mandar um abraço pra mim e para o meu super-herói? Quem é o super-herói dele? Ah, é o pai dele, meu pai. O nome dele é Josinei. Ele é o melhor pai do mundo. Manda um balanço pra cidade de Nova Belém. Nico, você e sua equipe são 30 bilhões. Que Deus te abençoe. Valeu, Kaique, lá no Jardim IP. Mandando um beijo pra turma na cidade de Nova Belém. Balança, Nova Belém. Um beijo pro seu super-herói aí, seu pai, Josinei. Que homem. Lindo de óculos. Sou lindo de qualquer maneira, aí. Aqui o WhatsApp na hora do programa. Rapaz, eu tava lendo o negócio que o Miguel mandou pra mim lá. Cumprimentando as pessoas, aí. Não mexa o WhatsApp quando eu tô aqui no estúdio, não, aí. Oi, boa tarde, Nico. Sou o Milena do Bairro São Cristóvão. Eu e minha mãe não perdemos o seu programa. Você e sua equipe são nota mil. É, eu e minha equipe menos esses dois aqui, né? Menos esses dois. São nota mil. Manda essa foto pra mim, Valber. Que homem. Que homem. Bonito. Gostou? Mas vai mandar a foto pra mim, Valber. É, Rodrigo. Ainda bem que você fica só o finalzinho comigo, hein, Rodrigo. Boa tarde, Nico. Vocês estão de parabéns. Gosto muito do seu programa. Vocês falam a verdade e lutam pelo que é certo. Aqui é o Tales do Santa Helena. Manda um abraço pra minha mãe, Ingrid. E para a minha mulher, Indianara. Indianara. Aí, um beijo pra eles lá no Santa Helena. Santa Helena, querido. Próxima, Rodrigão. É mesmo, eu falei aqui. Comi galo ao pé na quarta. Sábado foi dobradinha. E ontem foi. Não esqueci da dobradinha. Boa tarde, meu amigo Nico. Vamos almoçar dobradinha. Feijão, angu e calabresa. Amo comer sábado. Você não gosta, não. Você gosta de hambúrguer. Estou aqui almoçando. Mas não perco um dia sequer do jornal mais amado do Brasil. Vamos balançar. É, o balanço geral. Balança. Aqui você deixa, fi. Você sonota mil, Luciana. Um beijo. Você falou tudo certinho, Luciana. Só não falou onde é que você tá, né? Vai que alguém quer ir atrás aí, né? É, dobradinha. Tem que ser lugar. Você não gosta? Você me chamou pra comer buchada de bode, rapaz? Buchada de bode. Isso é a mesma coisa. A ele aí, ó. Boa tarde, Nico. Meu nome é Ávila. Sexta foi aniversário do meu filho, Marconi. Ele é apaixonado com suas danças. Sexta-feira vão lembrar do Marconi, tá? Dá tempo pra não, né, diretor? Beijo pro Marconi aí, ó. Sexta-feira vão lembrar dele, tá, Naico? É.